Você pode ir a qualquer cidade que existiam os pegas, Roberto Carlos fala nisso, na Rua Augusta, 120 por hora e tal, mas Brasília era diferente, porque Brasília era totalmente possuída por nós, Jorge. Havia nem fio e havia terra, o resto não tinha nada. Essas avenidas do Brasil não tinham carro. O futebol aqui não tinha vez, porque não existia tanto futebol, quando muito nos clubes. E daí começou a inauguração de Brasília com a primeira corrida no chão. Um molecado apaixonado pelo automobilismo. A mãe do Zeca tinha acabado de comprar uma caminhonete DKV, chamava Pracinha. Basta uma lima para envenenar um DKV. Tirei o motor do carro na garagem. A gente ficava ali babando, sonhando, tinha um dia se apelotou. Como se chamaria essa nossa oficina? Também é a cambagem da roda. O próprio Nelson diz que ele nunca pensou em ser piloto de fórmula ou nem de piloto de corrida, ele pensava em mecânica. Ele vinha todo dia, pô, lava uma peça aí, repa, fica olhando aí, não, vai lavar a peça pra mim aí, lavava uma peça, você entendendo? E ele foi ficando, sabe aquele, chama rato de oficina. E a ideia, que eu me recordo, sempre foi de fazer um carro de corrida. Se a gente encarroçar esse chassi, nós vamos andar muito bem, né? Não tinha nenhum carro no mundo parecido com ele. Damos uma voltinha, eu falei, não, para, para, eu vou descer. A muita velocidade. Alguém apelidou, acho que esse apelido foi em Brasília. Patinho, não sei quem deu apelido, quem deu apelido. O barulho era ensurdecedor, 40 máquinas com escapamento aberto, vocês imaginam? Eu me lembro quando eu cruzei a linha de chegada, eu ouvi o grito da multidão, porque você não ouve de jeito nenhum dentro do carro de corrida. E no dia seguinte, eu correio nas ilícitas, eu tinha 100 mil pessoas. Mas elas eram muito mais interessadas em ver o Patinho Feio, do que ver os alfageteiros da Aragante. Aquele bem estava ali, em segundo lugar. Naquela oficina, passaram três piloto de Fórmula 1. A câmbio, uma oficininha que começou de nada e chegaram a fazer o que fizeram no mundo da Fórmula 1. É fantástico. E aí É fantástico. É fantástico. É fantástico. É fantástico. É fantástico. Obrigado.